Música Onde houver tristeza, tanta incerteza, estenda a sua mão A uma criança, no meu coração Pois a caridade não se faz somente, quando se doa o pão Nos meus passos pela estrada, muito amor irei plantar Pra no fim desta jornada, em outros corações Um novo sonho em te implantar Praticando a caridade Sem querer compensação Pois quem ama de verdade, entrega o coração E só assim tem salvação Começando mais um espaço cultural E um espaço cultural muito abençoado Alguns componentes aqui do Grupo Luz Presentes com a gente hoje É o Tiago juntamente com o Chico O Chico Son, como conhece toda a população Já está aí, tudo bem Tiago? Tudo bem, é um prazer estar aqui Pra gente falar um pouco Sobre essa apresentação que a gente vai fazer No domingo, né? E está convidando toda a população, né? Tiago, como é que tem sido aí As apresentações de vocês? Então, nós somos um grupo de música Nós somos espíritas E nós assim, não cobramos Pelas nossas apresentações É mais assim Por um motivo De levar a mensagem de Cristo, né? Levar a mensagem de Jesus Através da música Então, nós somos convidados Pra fazer apresentações Nos eventos Nós cantamos todo ano No Congresso Da Federação Espírita Do Estado de Goiás Em Goiânia Participamos também De eventos em Goiânia Relacionados ao Espiritismo E também Quando somos convidados Vamos em eventos Em cidades, vizinhas Ou até no Mato Grosso No Mato Grosso do Sul Já cantamos também Então, quando a gente recebe O convite A gente vai com o maior carinho Com vontade mesmo De contribuir Pra aquele evento Que está acontecendo Nós estamos também Aqui com o Chico O Chico Som Que todo mundo conhece Aqui na nossa cidade Ele tem 51 anos 52 é no mundo da música Então, o que é que acontece? Mas, e no mundo da música religiosa? Quanto tempo você canta Esse tipo de música? Primeiramente, essa data Ele está equivocada Mas é brincadeira Olha, o Grupo Luz Já tem uns 3 anos Que eu participo E é muito bom A participação da gente Porque é uma prática fraternal Onde a gente alegra Os ambientes espíritas E mesmo não espíritas Já tivemos convite Para participar de outros ambientes Que não sejam espíritas Quer dizer, então As músicas da gente Varia muito De músicas espíritas Músicas evangélicas Católicas Então, nós não temos Um padrão correto Apesar de sermos espíritas Então, é muito interessante Essa integração Para que haja maior união Entre as pessoas Desde que fale de amor De caridade Vocês estão se apresentando Claro Geralmente, nesses eventos A gente participa em Goiânia Rio Verde Barra do Garça Estivemos lá Foi muito boa a apresentação E a gente está sempre disposto E disponível A fazer apresentações Desse poste Então, vamos de mais música? Vamos sim Vamos lá São chegados os tempos Em que velhos paradigmas Deverão fluir E a luz do firmamento Irá reluzir Para mostrar-nos os caminhos Da transformação São chegados os tempos Em que corações endurecidos Vão se arrepender Pois conhecerão o exílio Para se transcender É o sofrimento Da nova transição Então, tá aí Para você que está em casa Participe do show Então, Amigos da Caridade Amanhã, domingo A partir das 19h30 Vamos de mais música? A saideira Para finalizar Os mundos caminham O homem se move Em seu destino Construiu assim A vida que se quis O saber não é tudo As conquistas do mundo Satisfazem o corpo Mas só o amor É capaz de nos fazer felizes Quem ama progride Percebe Quem ama sublima E serve Espalhando alegria Quem ama estuda Entende Quem ama perdoa Compreende O amor é estrada real Antes de você O amor já era Depois de você O amor será O amor em Deus é tudo 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 Ou é tudo O amor é tudo Se o amor é tudo